Aí tava aqui, tem o Wagner falando a questão de privatização. Aquele dia a gente tava falando da questão de privatização, eu lembrei, né, o Bolsonaro defendendo a questão da privatização da Petrobras, né? Eu lembro que foi um tema até que a gente falou, inclusive você falou sobre isso, o professor Cabral falou que nem nossos filhos vão ver isso acontecer. E aí a gente vê, né, tem bastante gente comentando aqui em relação a... Temer já está redigindo a carta para os caminhoneiros. Gente, vocês são demais de engraçados, viu? O pessoal aqui é, eu falo assim, é melhor rei do que chorar, né, Marcos Faravali. Tem certas situações que realmente são tristes, mas a gente vê uns comentários bons aqui que realmente trazem um pouco de ameniza aqui, a vontade de chorar ao vivo aqui. Mas realmente, né, a gente não vai ver essa privatização acontecer. Não adianta se iludir com isso. Não, sem chance, sem chance. E acho que nem descarta, pessoal, assim, talvez os filhos, os nossos filhos, né, uma possibilidade. Mas eu acho que assim, nem precisa, eu acho, na minha opinião. Não é necessário, pelo menos no cenário curto prazo. O que a gente precisa, vou repetir o discurso aqui, o que a gente precisa é de maior competitividade, maior eficiência, né, nos gastos públicos. E realmente a companhia focar, que tem sido feito, focar naquilo que ela sabe fazer. Diminuir, ela pode diminuir de tamanho? Pode, né? Mas privatizar, não acho que seja necessário, né, no curto prazo, por um bom tempo. Porque a gente precisa realmente é mais competição. Maiores players, 2, 5, 10 competidores, de 20 competidores grandes de distribuição, um monte de competidor na produção, na exploração, 30 petroquímicas grandes no Brasil. E isso a gente sabe que a gente não tem. A gente tem poucos concorrentes em distribuição, poucos concorrentes grandes, né, em exploração, produção. Não temos, na verdade. Poucos concorrentes, na verdade, também não temos competição em petroquímico. Só para citar alguns exemplos, que a gente precisa realmente é de mais competição, que obriga todo mundo a ser mais eficiente. Quem não for eficiente, vai perdendo espaço. Acho que é o caso simples que eu vou repetir também, é o caso da Cielo. A Cielo acabou não sendo eficiente como ela era, parecia que era eficiente, seus concorrentes se mostraram mais eficientes. Ela foi perdendo espaço, a ação foi caindo. Pô, deixou de ser uma empresa boa? Não, continua sendo uma empresa boa. Só que ela não é mais o tamanho da empresa, não era toda realmente aquela visão que a gente tinha de crescimento, enfim. E os outros foram ganhando espaço, né, vídeo aqui, a própria GetNet agora listada. Então, de novo, se for para resumir um ponto, o que a gente precisa é mais competição, não necessariamente nesse caso aqui de privatização. E isso, minha opinião também em relação a Petrobras, Banco do Brasil, outros cases, né? O que a gente precisa realmente é mais opcionalidades, mais opções realmente para escolher e para ser mais competitivo. com a Mar... com a Mar... Legenda Adriana Zanotto